Olá, a Constituição de 1988 expressamente afirmou pela primeira vez na história o princípio da igualdade entre homens e mulheres. A tese de Eliane Ferreira de Souza discute o papel da luta feminista pela igualdade e investiga se essa conquista de direitos formais se realizou na prática ao longo dos anos. O reconhecimento da diferença como garantia da igualdade para a afirmação do direito e da identidade da mulher, tese apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em direito à faculdade de direito da Universidade de Brasília, orientador professor doutor Menelique de Carvalho Neto. E para participar do debate que acontece no segundo bloco estão aqui Josênia Antunes Vieira, doutora em linguística e Luciano Marismaya, doutora em direito. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. Direito ao voto, luta por igualdade no trabalho, remuneração justa, divórcio, proteção em caso de violência doméstica, muitos direitos conquistados, mas muitas demandas ainda em aberto. As ações dos movimentos feministas foram decisivas para articular o caminho da igualdade entre gêneros, que apesar de todos os avanços, ainda não é plenamente garantida. Quem é essa nova mulher? Como essa nova mulher é representada? Ela ainda luta por reconhecimento? A pesquisa de Eliane Souza explica por que o direito à diferença é o verdadeiro sentido da igualdade. Olá professora, seja bem-vinda ao Academia. Muito obrigada. Professora, como a gente viu na reportagem, a gente está falando de várias mulheres, né? Então, que mulher é essa que você pesquisa, que você utiliza como estudo de caso? É possível identificar uma mulher só ou nós estamos falando de várias mulheres? Bem, a sua pergunta é bem pertinente e ela é, na verdade, o alcance do meu trabalho. Porque o que acontece? Vivemos numa sociedade globalizada, multifacetada, onde a identidade da mulher é uma identidade híbrida. Logo, identificar uma identidade específica para a mulher contemporânea é extremamente difícil, porque no escopo dessa identidade híbrida, a perspectiva é plural. Então, temos que pensar em papéis sociais e como essa mulher está imersa nesses papéis sociais, porque essas identidades, elas são construídas também dentro do enfoque dos papéis sociais exercidos por essas mulheres, que foi uma conquista de longos anos. A Constituição de 88 é uma Constituição nova. Então, você vê que expressamente a gente teve o princípio da igualdade inserido na Constituição de 88. Logo, nós estamos aprendendo a lidar com essa nova mulher. Mesmo a gente já tendo uma legislação anterior que tratasse do direito da mulher, ela foi exercendo papéis diferentes, economicamente falando, socialmente falando, politicamente falando, academicamente falando. Então, esses papéis novos que a mulher está exercendo, estão remodelando o próprio direito. Então, o direito tem que olhar para as mulheres hoje e observar o quê? Qual é a causa das mulheres? Às vezes, as próprias mulheres não sabem definir muito bem quais são os direitos que elas requerem, por causa da questão plural, por causa da questão identitária. Então, como são muitas identidades e muitos projetos diferenciados e muitos objetivos diferenciados, então, catalogar o que cada mulher quer é realmente um projeto difícil. Eu acho que você tem que fazer uma programação e o direito, ele vai meio que acompanhando isso. Como eu posso unificar um ordenamento jurídico dentro de uma perspectiva identitária plural. Ok. Professora, a gente faz uma pausa na nossa conversa, porque agora a gente vai ver alguns livros que foram importantíssimos para a sua pesquisa. Vamos ver. E agora a gente abre espaço para que você fale um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Bem, esse trabalho foi construído com bastante luta e é um trabalho que eu quero homenagear as mulheres num contexto em que a mulher, hoje, ela é vista de uma forma diferenciada, não só por ela mesma, mas pela própria sociedade. O ordenamento jurídico tem reconhecido esse direito da mulher. E o capítulo 1 é um capítulo que eu dedico exatamente a tratar a evolução dos paradigmas jurídicos à luz do ordenamento jurídico brasileiro, pensando em que? Nos estados que nós tivemos, o Estado liberal, o Estado social e o Estado democrático de direito, tentando observar como a legislação evoluiu ao longo desses três estados. E chegamos à conclusão no capítulo de que o Estado democrático de direito, por ele militar uma tensão entre a igualdade formal e a igualdade material, ele trouxe respostas às quais nós buscávamos desde momentos anteriores. Os modelos anteriores de Estado liberal e o social. No Estado liberal, se afirmava igualdade, mas era uma igualdade ainda muito distante, era igualdade formal. O Estado social afirmava igualdade material, mas era uma igualdade material não concretizada. O Estado democrático de direito, por trabalhar uma perspectiva de luta entre o público e o privado, nós podemos observar o quê? Que essa tensão entre o formal e o material trouxe um aprendizado muito interessante para o sistema, porque a partir daí, dentro dessa perspectiva democrática, nós podemos discutir melhor o formato dessa igualdade. Chegando mesmo à conclusão de que essa igualdade se constrói na diversidade. No capítulo 2, eu já reflito sobre os paradoxos da luta feminista. Em que medida a luta feminista acompanhou um pouco dessa evolução? Pensando no seguinte, bem, o Estado evoluiu juridicamente falando, mas os movimentos feministas, eles aprenderam com essa evolução e a própria evolução também aprendeu com a luta feminista. Ou seja, são dois sistemas aprendizes que militam por universos diferentes, porque a luta feminista é uma luta dinâmica, é uma luta que se dá em décadas diferentes com perspectivas e objetivos bem diferentes. O direito, às vezes, acompanha de uma forma um pouco mais aquém. Então, como contemplar esse dinamismo entre esses dois universos e como aprender com esses dois universos? Eu acho que pensar os paradoxos da luta feminista ajudou o direito a entender a evolução do papel da própria mulher. Essa mulher que vai evoluindo, que na década de 50, 60, 70, 80, a gente conseguia dar um formato para essa luta. Hoje, 2016, 17, a gente não tem mais como dar um formato para essa luta, porque a gente pensa na questão de identidade, a gente pensa na evolução tecnológica, a gente pensa na globalização e vários outros fatores que incrementaram e fomentaram o universo feminino com novas ideologias e novos papéis e repaginaram, refiguraram, reconfiguraram o papel da mulher e tornou essa mulher uma mulher com uma identidade híbrida. Então, como contornar todos esses mecanismos pelos quais as mulheres buscam hoje direitos diferentes em perspectivas diferentes e pensar também a questão interseccional, no seguinte sentido, são mulheres, não temos como configurar uma mulher única, são direitos diferentes e interseccionais. Então, o direito da indígena é um direito X, o direito da negra é um direito Y, o direito da mulher branca de classe média é um outro direito. Então, nós precisamos de buscar um projeto político que consiga contornar essas nuances dentro do próprio direito da mulher, que tem diferenças muito pontuais. Então, isso eu trato no capítulo 2. No capítulo 3, eu já entro numa abordagem mais comunicativa do meu trabalho, tentando analisar a questão da evolução do papel de gênero e das relações de poder na construção dessa identidade. Hoje a gente já sabe que o sexo não determina o gênero. Então, sabendo disso, a gente consegue implodir mais ainda a perspectiva de se pensar essa identidade. Bem, mas se sexo não tem nada a ver com gênero, então como identificar mais ainda pontualmente essa mulher? Isso se torna extremamente difícil. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, eles catalogaram recentemente mais de 30 tipos de gênero. Então, daí você tira que a questão da identidade, ela tem que ser pensada dentro do hibridismo. Então, a identidade, ela vai ser construída ao longo de todas as influências sociais, culturais, econômicas, pelas quais a mulher vai passando. E por fim, no último capítulo, eu trago uma análise do julgamento da DI 4277, em relação aos homoafetivos, para mostrar se o tratamento que o Supremo Tribunal deu a um direito que vinha a longo prazo sendo questionado, e é exatamente esse tipo de olhar que a gente gostaria que o direito da mulher tivesse na contemporaneidade. Então, por exemplo, se nós asseguramos direitos para as minorias, e eu no meu trabalho abordo a questão de que a mulher, mesmo sendo populacionalmente maioria na nossa sociedade, em termos quantitativos, mas o direito dela deve ser tratado como um direito de minoria, principalmente quando a gente vê os contornos dentro do próprio sistema, que são direitos diversificados para categorias diversificadas de mulheres. E eu realmente chego à seguinte, à conclusão, de que esse direito da mulher, ele precisa ser pensado sobre várias perspectivas. E quando eu abordo o direito da mulher, eu tenho que pensar principalmente que o homem tem um papel primordial no avanço cultural para o entendimento desse direito. Em que sentido? É que a igualdade, ela não se constrói como aqueles movimentos feministas que pregavam igualdade, pensando na diferença entre homens e mulheres. Essa igualdade, ela tem que ser construída dentro de um diálogo entre o que o homem pensa, o que o homem quer, o que a mulher pensa e o que a mulher quer. Quer dizer, tem que haver um intervalo, um entrosamento, tem que haver um diálogo, uma interdiscursividade, uma intertextualidade dentro da abordagem, do pensamento de cada um desses elementos envolvidos nesse processo de construção. Professora, é uma pesquisa aberta, como você acabou de dizer, né? É difícil, imagino que seja difícil chegar a uma conclusão, mas a gente pode dizer que a luta é sempre pelo reconhecimento? A luta é sempre pelo reconhecimento. Só que esse reconhecimento é construído dentro de um discurso de igualdade, mas numa perspectiva unificadora. E a gente tem que trazer esse discurso da igualdade para pensar diversificadamente. Ou seja, a diversidade ajuda a construir novos mecanismos, novos conceitos, que o discurso da unidade, às vezes, não ajudou a construir. Ok, obrigada pela sua exposição. Vamos agora para um breve intervalo e já já retornamos, porque tem debate aqui na Academia. Estamos de volta. Hoje o Academia fala sobre o direito e a identidade da mulher. E agora, para começarmos o debate, estão aqui Josênia Antunes Vieira, doutora em Linguística, e Luciano Maris Maia, doutora em Direito. Vamos ao debate, então, professora, com a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a doutora Eliane Ferreira de Souza pela brilhante tese de doutoramento no direito da Universidade de Brasília. É um tema instigante, é um tema muito instigante, que realmente requer a busca desse direito. E, para começar, eu não falaria em identidade da mulher, mas em identidades. Porque, como a doutora Eliane bem colocou, não existe, não é possível falar de uma mulher. Nós temos o gênero que engloba mulheres. Porque, se realmente o sexo não determina o gênero, nós temos também muitas diferenças de gêneros, como ela bem disse. São mais de 30 gêneros já levantados nos Estados Unidos. E, se formos olhar por esse lado, temos, realmente, uma construção social desses gêneros. Então, ninguém escolhe o sexo ao nascer. Ou nasce homem, ou nasce mulher. Mas essa divisão clássica pelo sexo já está completamente alterada. E é isso que eu gostaria de enaltecer, que a contribuição que a tese da doutora Eliane traz, que é exatamente, que ela fala em alguma parte da sua tese que eu li, em Butler, é uma linguista americana, Judith Butler, que ela coloca como o gênero, como uma questão social, da prática social, e uma questão política. Então, isso realmente, e eu acrescentaria ainda, é uma questão de poder. Toda questão de gênero é uma construção de poder. E, quando ela traz, no terceiro capítulo, a questão discursiva, eu coloco como uma coisa extremamente pertinente, porque é o discurso que constrói as nossas identidades. E é o discurso que vai construir a identidade das mulheres. Como é que você se posiciona na questão que o direito vai sempre a reboque? Nessas questões identitárias. Porque, se a gente lembrar bem que, historicamente, nós saímos do modelo positivista, há bem pouco tempo atrás, para entrar dentro da perspectiva do Estado Democrático de Direito, isso é muito novo. Posso dizer que o ordenamento jurídico brasileiro, que foi o que eu tratei, ele é um bebê. Então, ele está aprendendo ainda como lidar com essa questão da própria igualdade, como incrementar o artigo 5º da Constituição Federal, a ponto de aquilo ali ser de observância, por exemplo, para essa diversidade que existe hoje na nossa sociedade. E, quando eu falo diversidade, eu estou falando da questão racial, eu estou falando da questão indígena, abre-se o campo para essas outras abordagens, que não necessariamente a questão da mulher. Então, o direito está aprendendo a lidar com essas diferenças. Eu acho que os acontecimentos sociais, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Nossa, é extremamente revolucionário você ter uma lei que trata do problema da violência contra a mulher. Revolucionário do ponto de vista de ter uma lei, mas não do ponto de vista cultural, que nós já deveríamos estar respeitando a mulher há muito mais tempo. Mas, se você observa, essa lei diminuiu ainda muito pouco os assassinatos e a violência psíquica, a coação contra a mulher. Quer dizer, ainda existem muitos casos. Então, o que a questão do direito tem que observar? Tem que observar a sociedade e ver que não é só a legislação que vai alterar. É preciso construir culturalmente uma abordagem linguística, jurídica, sociológica, antropológica, religiosa, seja lá o que for, para a formação de uma consciência social. Porque a questão, por exemplo, da violência, que é o que aborda a Lei Maria da Penha, é uma questão cultural, muito mais do que uma questão jurídica. Então, o direito, ele não pode ficar só pensando na questão jurídica. Ele tem que pensar em todas as demais questões que estão envoltas no problema da mulher. Ok. Professor Luciano. Professor, eu quero cumprimentá-la também pela qualidade do seu trabalho e pela inovação em trazer uma discussão em que a igualdade se materializa respeitando a diferença. O que eu sinto em falta, entretanto, e gostaria de seus comentários, é que no direito internacional dos direitos humanos há uma conceituação de discriminação que vem da Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial e que é utilizada na Convenção para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher. E o conceito de discriminação poderia lhe ajudar, mas não foi apropriado pelo seu trabalho. É que regras aparentemente iguais têm impactos diferentes, daí porque a discriminação termina acontecendo ou de modo direto ou de modo indireto. E é nessa identificação da discriminação resultante dos efeitos de uma norma aparentemente igual que é possível mencionar a necessidade de respeitar a diferença para assegurar a igualdade. Eu queria um comentário seu sobre isso. Talvez porque eu abordei muitos pontos e essa falha eu tentei ensinar no capítulo 2 quando eu trabalhei a questão da interseccionalidade. Quando eu abordei, mesmo que de uma forma rápida, a questão da discriminação dentro do escopo do universo da mulher. Então, a questão étnico-racial, tanto é que existe um movimento feminista só das negras, porque elas reivindicam direitos, elas reivindicam dois direitos. Por exemplo, a branca reivindica o direito da mulher. A negra tem a questão do direito da mulher, mas tem também a questão racial. Então, essa perspectiva de observar essa discriminação dentro do próprio universo da mulher. Então, conforme eu discuto no meu trabalho, para você apaziguar isso, você tem que ensinar as próprias mulheres a como lidar com essas diferenças que existem dentro do próprio escopo de atuação e dessas mulheres na sociedade. No seguinte sentido, é possível aprender com o discurso da diversidade, para a gente sair um pouco do discurso da hipocrisia e tentar construir mecanismos que favoreçam as próprias mulheres. Ou seja, hoje o discurso é fragmentado. É fragmentado por quê? Porque cada uma levanta uma bandeira diferenciada. O direito da indígena é diferente do direito da mulher negra, pobre, é diferente do direito da branca, é diferente... As mulheres ainda ganham menos do que os homens. E se a mulher negra, aí vem a questão racial, e a mulher branca ainda tem uma discriminação salarial em relação a isso. Então, às vezes, o nosso discurso, ele se fragmenta por causa dessas questões interseccionais que acontecem dentro do próprio mecanismo de arrefecimento, que eu diria, do direito à mulher. Em que sentido? As mulheres querem direitos, mas elas mesmas discriminam dentro do próprio sistema a outra que não é partidária do mesmo tipo de pensamento que ela tem em relação ao que ela entende sobre o que é o papel da mulher e como ela se constrói ali dentro daquela sociedade. Eu acho que também tem uma questão de como a mulher se vê, porque senão a gente fica levantando uma bandeira, que é uma bandeira vã, e os discursos, em vez de se fortalecerem em torno de todas as mulheres, mas não é bem isso que a gente quer, porque a gente tem que entender essa diversidade para construir, tentar construir um discurso melhor em cima dessa diversidade, mas eu acho que tem ainda um longo aprendizado pela frente. Ok. Professora, com a palavra novamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Eliane sobre a questão da transdisciplinariedade. Sabendo que o direito é conservador, tem um discurso altamente conservador, certamente não será fácil fazer uma abordagem, uma pesquisa, uma investigação de cunho transdisciplinar. Então, esta tese que a senhora defendeu realmente é algo novo, porque já traz algumas abordagens bastante diferenciadas, fazendo uma interface, uma interlocução com o próprio direito. Então, realmente, como é que se posiciona para responder a questão da igualdade na diferença, como defende muito bem Catherine Woodward, quer dizer, o clássico das identidades, é na diferença que temos que achar esse senso comum para a igualdade. Então, como é que o direito vai ver essa situação? Qual é o olhar do direito? Será que a sua tese terá uma boa aceitação no mundo jurídico? Olha, se vai ter uma boa aceitação ou não, eu não sei, mas ela, pelo menos, ela abre, ela rompe com o paradigma até do tipo de temática que é pesquisada hoje no direito. Se você for observar, fazer um levantamento dos temas pelos quais os acadêmicos se interessam em pesquisar, esses direitos das minorias são estudos que estão começando agora. Mas se estão começando agora, eles têm muito a refletir e a dizer para o direito. A questão é como você dá acesso ao mundo jurídico de um trabalho acadêmico como esse, como de outros colegas que abordam questões sobre direitos das minorias e porque, na verdade, quem decide as leis, quem decide toda a questão política, não é a academia. Mas esse discurso da academia é um discurso que deveria atingir não só aqueles que constroem as leis e que decidem por meio das leis, mas, sobretudo, a própria sociedade. Porque é um discurso que quer mudar realmente o status quo. Professor, agora a gente tem um minuto para finalizar o nosso debate. Eu passo a palavra para você e, na sequência, a resposta para a professora. Professor. Políticas públicas podem ser determinadas pelo direito também. O direito pode exigir não só condutas, mas também resultados. Daí porque a indivisibilidade dos direitos humanos pode ajudar nessa perspectiva. Sim. Que políticas públicas ajudariam, por exemplo, que os cargos públicos e todos os cargos de chefia também pudessem ter melhor participação em representação feminina? Sim. Eu creio que as políticas públicas elas são um incremento que a gente tem na sociedade. Mas é preciso pensar nessa mulher e despertar essa mulher para essa consciência que eu acho que é isso que está adormecido. Então, ela não tem noção da importância do papel social que ela tem na sociedade. Porque a mulher, infelizmente, ela ainda carrega uma dupla jornada de trabalho. Então, ela trabalha fora, mas ela trabalha em casa. O ônus de trabalho que a mulher tem é muito maior do que os homens. Então, o que acontece? Na academia, ela fica tímida. No trabalho, ela se intimida. Na política, ela se intimida. Porque prevalece o masculino. As pessoas são preconceituosas em relação à defesa do direito das minorias. Quer dizer, uma questão cultural que precisa ser rompida. Ok, professora. Muito obrigada pela sua exposição aqui na academia. Obrigada. Eu agradeço. Eu fico honradíssima em poder expor o meu trabalho e contribuir academicamente com esse programa. Ok. Obrigada, professora Josênia. Obrigada. Professor Luciano. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então, mande um e-mail para a gente. academia.stf.jus.br Para rever outros programas e este, é só acessar o site que você vê aí na tela. tvjustiça.jus.br Tchau. 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 Tchau.